Será prorrogado o prazo para o contribuinte fazer a impressão do boleto do E-Social. É o sistema criado esse ano que unifica os tributos do empregado doméstico, como o FGTS e o NSS, e assegura o pagamento dos direitos trabalhistas. A página do E-Social tem apresentado instabilidade e a Receita Federal acionou o CEPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, e pediu uma avaliação técnica. A decisão foi pelo adiamento do prazo. De Brasília, Carolina Becker.